Movimento Transporte Público no Privado e a Capital Dili durante finado, diferente, compara Rolorum Baipan. Mas que no Né Polícia Trânsito Município Dili continua a controlar a circulação roda viária e a capital Dili. Comandante Trânsito Município Dili, Inspetor Domingos Simenes Gama Bartateli, banheira a observação de atividades finadas e o cemitério Santa Cruz Atetan, circulação roda viária, laudia e o cemitério Sira e a capital Dili. De informa, PNT, Trânsito Dili, Ladau, que resiste caso Ruma, relaciona a movimentação roda viária. Né Polícia Trânsito Município Dili. A família está em relação ao país. Os membros do trânsito estão colocados para estabelecer a capital. Nós estamos orgulhosos de ter uma comunidade de Sirene. A disciplina, a Sirene, com essa honra e a consciência. Até a Conaba, o estado do Bando, a Bela circula durante o final. O comandante do trânsito está em relação. E a parte detetada do estado do Bando, a Bela circulação, a Bela circulação, a Bela circulação e a Carta autoriza a circulação com essa instituição-estado. Domingos da Costa, João da Costa, Bartateli.